Se inscreva no Clube de Futebol Nacional, curte, compartilha, projetando e divulgação no canal. Muito obrigado pra todo mundo que se inscreve aqui no canal. Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que bolaço! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.